Fala nação, saudações obronegras a todos vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente a nossa TV Arena, tamo na área pra trazer mais informações do Vitória pra você. E claro, se inscrevam no nosso canal, clique no sininho pra receber as notificações de cada conteúdo da nossa TV Arena. E claro, faça o de sempre, eu peço sempre a você, meus amigos, curtam nossos conteúdos, compartilhem nos grupos, pra que mais obronegros fiquem bem informados. E eu tô aqui pra debater com vocês, na verdade, esse assunto chato que ocorreu com o presidente Fabio Mota, essas ameaças contra ele e seus familiares que o presidente chegou à conclusão de que não vai seguir mais no cargo de presidente do Vitória. E aí fica a questão, se ele se afastar somente do cargo, o que é que acontece? E se ele pedir renúncia do cargo do Conselho Diretor, da presidência do Conselho Diretor, o que é que vai acontecer? O meu amigo e advogado doutor Andrei Mendonça Fux, torcedor apaixonado do Vitória, vai explicar a você em detalhes, torcedores rubro-negros, o que é que pode impactar politicamente essas ações que o presidente Fabio Mota vai aí tomar nos próximos dias. Confira aí o que é que o meu amigo Andrei Fux vai explicar pra gente. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Andrei Fux, sou advogado, ex-conselheiro do Vitória, sócio torcedor. No dia de hoje, nós fomos inundados com notícias de que o presidente do Conselho Diretor, Fabio Mota, irá renunciar. Mas quais serão as consequências políticas e jurídicas dessa decisão? Caso a renúncia seja confirmada, será debaixo a boa institucionalmente falando para o clube. A última vez que tivemos um presidente eleito, ainda que indiretamente, cumprindo o seu mandato até o final, foi em 2014, no final do ciclo do segundo mandato de Alex Portela Jr. Desde então, tivemos a renúncia de Carlos Falcão em 2015, em 2017 tivemos a renúncia de Ivane Almeida, em 2019 tivemos a renúncia de Ricardo Davi e em 2021 tivemos a destituição de Paulo Carneiro. Um dado ainda mais assustador, que é importante frisar, é que desde que o Esporte Clube Vitória passou a ter uma constituição, no caso seu estatuto social, de forma democrática, nenhum presidente eleito democraticamente conseguiu terminar o seu mandato. Pensando na instituição Esporte Clube Vitória, esse é um dado perigosíssimo, que também reflete nos resultados dentro de campo. Dito isso, não entrarei aqui em comentários acerca do desempenho desportivo do Esporte Clube Vitória desse ano, no ano passado ou anterior. Mas pensando no Vitória, a possível renúncia de Fábio Mota só expõe a fragilidade institucional que vive o clube, que urge de ações imediatas para a consolidação da sua democracia. Já no âmbito jurídico, essa possível renúncia de Fábio Mota teria implicações imediatas. Isso significariam novas eleições no Esporte Clube Vitória, porque o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 70 do Estatuto Social, dispõe que, em caso de renúncia do presidente do Conselho Gestor, antes de completar 4 sextos do seu mandato, o vice-presidente assumirá interinamente, devendo, obrigatoriamente, convocar novas eleições. Legenda Adriana Zanotto